Renovar o seu banheiro é mais fácil do que você pensa. A escolha de um armário completo pode fazer toda a diferença. Vem comigo que eu vou te mostrar. Um kit que acompanha pia e espelheira com 60 cm de largura, com gavetas que têm bastante espaço para você guardar o que quiser. Além de uma prateleira na parte de baixo, que dá para organizar toalhas ou produtos para facilitar o seu dia a dia. A praticidade e beleza chegaram com tudo no seu banheiro. Ah, e essas cores super modernas e combinam com tudo? Aproveite o aniversário Sodimac e renove tudo. Uma festa com tudo para construir, reformar e decorar. Na loja, no site ou no app. Vem!